Estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. E para quem não percebeu, a ação já começou. Essa aí vai para dentro da área. E a defesa, emendou! Jogou para o lado que estava mirado e pôs ordem na casa. É só de Taraba. Pise! João Mário. Alex Grimaldo. Rafa Silva. Deixou o marcador da saudade. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Agora, vai sair o chute. Nossa. Meteu ali pela esquerda. Agora, vai sair o chute. Agora, vai sair o chute. Agora, vai sair o chute.